Os governadores acham que a renegociação anunciada privilegia o Sudeste e pediram a ajuda do presidente do Senado para que os estados das regiões Norte e Nordeste recebam recursos adicionais da União. Da mesma forma que está sendo atendido emergencial Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, Minas Gerais, também há necessidade de ter um atendimento emergencial para os demais estados. Segundo, nós queremos contribuir não só para garantir o crescimento, aliás, os serviços que são essenciais, mas também com o crescimento econômico. Nesse sentido, o que estamos propondo? A necessidade da abertura de crédito.